...evoluindo aí esse quadro do nosso vacinômetro. Há dois meses, gente, a ponte que passa sobre o Rio Jequitinhonha, na MGC 367, está interditada por causa de um pilar que ficou comprometido depois das chuvas que atingiram a região e que foram muito fortes. Enquanto isso, o trajeto entre Diamantina e Couto de Magalhães tem sido feito por uma passarela. É isso mesmo, um transtorno danado para quem mora na região. Por causa das fortes chuvas de janeiro, esta ponte sobre o Rio Jequitinhonha teve os pilares abalados e está interditada. A rodovia MGC 367 é o principal trecho entre o Vale do Jequitinhonha e sul da Bahia, com a capital mineira. Quem precisa passar pelo trecho deve ficar atento aos desvios. Saindo de Diamantina pela estrada, os motoristas não têm uma viagem fácil. O desvio é feito por cerca de 2 quilômetros em estrada de terra até o distrito de Medanha. A travessia de pedestres e até de alguns veículos está sendo feita por esta passarela. De acordo com moradores, ambulâncias com pacientes de urgência também passam pela estrutura. São gostado do Rio Preto e estou voltando para o BH. Aí não tem a ponte lá? Mala? Tem que passar aqui. Tem que passar aqui. Que transtorno, hein? Infelizmente. No local, encontramos alguns veículos que ficam dos dois lados para transportar pacientes para hospitais de Diamantina ou voltar para cidades como Couto de Magalhães. Aqui a gente já encontra o estacionamento com as ambulâncias aqui, que fazem a baldeação. Eu, infelizmente, estou tirando o meu comércio aqui da cidade de Couto de Magalhães, transportando para Diamantina, porque nós ficamos isolados. Foram prometidos 20 dias para essa ponte ser aberta e nada. 20 dias. Depois passaram para 30 dias, 45 dias. E assim, aqui a única solução nossa aqui é orar, pedir a Deus para ter misericórdia de nós. É um absurdo, né, gente? As chuvas fortes foram em janeiro. Tem gente aí precisando chegar de ambulância ao hospital passando por esse transtorno. Nós entramos em contato com o DR, mais uma vez, o Departamento de Estradas e Rodagem, que nos informou que a passagem de veículos leves, ambulâncias e vans escolares, com até 5 toneladas, deve ser liberada amanhã, em sistema pare e siga. Os veículos pesados vão permanecer passando pelo desvio entre Bocaiúva e Curvelo. E as obras para a liberação completa da ponte continuam e devem durar pelo menos mais 5, 5 meses. Um policial militar reformado impediu uma tentativa